Se liga aí ó, porque a Vivo tem os melhores planos pra você! Conheça os planos de Smart Vivo pós 4G, os planos de quem pensa Giga. Giga na internet, porque são os únicos com opções de até 30 gigas da internet 4G mais rápida do Brasil. Giga na novidade, porque são os únicos com o Vivo BIS, a internet que sobra você usa no mês seguinte. Então, pense Giga e venha pra Vivo! Aproveite esse smartphone incrível, o novo Samsung Galaxy J5, e paguem até 12 vezes sem juros no plano Smart Vivo 5G. Vem até a Elocom, aqui do Shopping Unimart, e conheça essa e outras ofertas especiais. Ter o plano que todo mundo quer e só a Vivo tem, pega a Giga bem!